Olá, meu nome é Pedro Lucas Leixo dos Santos, sou voluntário no PIBIC, tendo como professor orientador Roberto Batista de Lima, do Departamento de Química, e hoje eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho, que é acerca das nanopartículas de prata obtidas por extratos de arrepida e brastipoda DC por real, tendo o estudo do efeito da concentração e temperatura na redução do íon. Bom, meu estudo está envolvido com o campo da nanotecnologia, que possui aplicações em diversas áreas do conhecimento humano, um exemplo disso são as nanopartículas de prata, que possuem uma atividade antimicrobiana e catalítica comprovada. Com essas qualidades surgem diversas técnicas de se obter esses materiais, a qual o método por síntese verde, que utiliza material biológico, se destaca. Dentre esses materiais biológicos, os extratos vegetais ganham uma ênfase por possuírem em sua constituição uma ampla quantidade de biomoléculas, como os flavonoides, que além de reduzir, vão estabilizar as nanopartículas produzidas. Dessa forma, o estudo de arrepida e brastipoda se torna relevante por possuírem em sua constituição flavonoides diméricos aglicononas incomuns, denominados de bractina, e flavonoides diméricos glicosilados. Em meio a essas considerações, o objetivo deste trabalho foi avaliar a capacidade das biomoléculas presentes na arrepida e brastipoda na redução e síntese das nanopartículas de prata, além de verificar a relação entre a concentração e temperatura na redução dos íons. Acerca da metodologia, foi necessário primeiramente preparar os extratos vegetais, um contendo todos os flavonoides, RAB, e outro contendo apenas as três bractinas, RAB-DCM, ambos na concentração de 1mg por ml. Após isso, foi feita a solução de nitrato de prata utilizado na redução, e com o preparo dessas soluções, foi feita as sínteses com testes de proporção, concentração e variação de temperatura, sendo os resultados confirmados por espectrofotometria do UV-Vis e análise eletroquímica por voltametria cíclica. Os resultados foram considerados satisfatórios, pois demonstraram haver a redução dos íons prata presentes no nitrato de prata em prata metálica. Sobre a proporção e concentração, foi visto que esses fatores interferiram, porém, houve diferentes resultados a depender do extrato utilizado em conjunto com o nitrato de prata, ou seja, diferentes resultados para RAB e RAB-DCM. Além disso, foi visto que a cinética de redução favoreceu temperaturas mais altas. O extrato RAB, por exemplo, teve melhor síntese em conjunto com o nitrato de prata a 10min molar e em uma proporção de 7 para 3, algo demonstrado pelas figuras. A figura A mostra que a proporção 7 para 3 possui uma coloração mais intensa característica de prata, algo confirmado pela figura B, tendo o espectro UV-Vis demonstrando uma maior quantidade de nanopartículas na proporção 7 para 3, representado pela linha azul. Já em relação ao extrato RAB-DCM, teve melhor síntese em conjunto com o nitrato de prata a 1min molar e em proporção de 7 para 3, a qual também é demonstrado pela figura. A figura A mostra que a proporção 7 para 3 possui uma coloração mais intensa característica de prata, algo que é confirmado pela figura B, tendo o espectro UV-Vis mostrando uma quantidade maior de nanopartículas na proporção de 7 para 3, representada pela linha azul. Fazendo uma comparação entre a atividade de síntese de ambos os extratos em suas melhores condições, notou-se que o RAB constatou uma melhor redução, a qual possui maior absorbância representada pela linha preta no gráfico apresentado. E por fim, houve uma confirmação final por volta ao meu grama cíclico, onde a figura A demonstra um gráfico obtido com um eletrodo de trabalho não modificado, enquanto a figura B demonstra após a modificação com as nanopartículas de prata produzidas. Isso confirma sua presença por possuir picos anóticos e catódicos característicos da presença dessas partículas, uma constatação respaldada por pesquisas prévias. Por fim, ao longo do projeto, foi visto que a RAB da Ibrastipoda se demonstrou eficaz na redução das nanopartículas de prata, confirmando que a síntese verde é uma abordagem sustentável para a produção desses materiais. Assim, os resultados apresentados são valiosos para orientar futuras pesquisas visando aprimorar processos e utilizar essas nanopartículas em diferentes áreas da ciência e tecnologia. Ademais, essas são as minhas referências e muito obrigado.